E você já tomou as suas doses de vacina, ainda não? Já, sim. Todas elas? Todas. Está se sentindo mais seguro com isso? Sim, estou se sentindo mais seguro. Você está com o seu cronograma todo completo ou ainda falta algum? Todo completo. Tomei as duas doses da AstraZeneca. Tomei a Janssen, dose única. E ficou satisfeito? Está se sentindo mais seguro? Graças a Deus, me sentindo mais seguro. Estou até trabalhando, a gente faz um trabalho missionário na rua e... Graças a Deus pela vacina, né? Está com o seu cronograma vacinal todo completo ou ainda falta algum? Todo completo. As duas doses já tomei, já. Todo completo. É, encontrar pessoas com as duas doses da vacina contra a Covid está ficando cada vez mais comum. Em Governador Valadares, aos poucos, a vacinação continua. Mas nem a metade dos moradores foi totalmente imunizada. A cidade recebeu a primeira remessa de vacinas no dia 19 de janeiro deste ano. E até a última sexta-feira, 70% da população recebeu a primeira dose. E apenas 48% estava com a vacinação completa. Dados da Secretaria Municipal de Saúde apontam que no último dia 14, das 23 pessoas que estavam internadas no Hospital Municipal com Covid, apenas 14 estavam com a vacinação em dia. O restante não havia tomado a primeira dose ou não estava com a vacinação completa. Os dados apontam ainda que 34% das pessoas internadas com Covid em Valadares não se vacinaram com a primeira dose ou falta a segunda. Tem um quantitativo significativo de pessoas que estão sendo internadas que não completaram a sua imunização. Então é por isso que a gente precisa ficar atenta. Carol, então se eu tomei vacina eu não posso internar? Você pode. Mas é obviamente que os casos mais graves acontecem principalmente com pessoas não vacinadas ou que não completaram o seu calendário vacinal. No dia 13 de março deste ano, no ápice da pandemia, 100% dos leitos de UTI Covid da rede particular e do SUS estavam ocupados. A cidade tinha 108 vagas de UTI Covid e uma fila de espera que passou de 100 pessoas. Atualmente, são 43 UTIs Covid no SUS e 16 nos hospitais particulares. No boletim das últimas 24 horas, 21 pessoas estavam internadas nas unidades de terapia intensiva dedicadas ao tratamento da Covid. Com o avanço da vacinação, caiu cerca de 70% as internações na cidade. Nós chegamos no pico da pandemia em ter 108 leitos de UTI Covid. Hoje, a gente tem ativo apenas 59 leitos. Então, teve uma redução e também tem essa gestão de dentro dos hospitais particulares que não faz parte. Mas a tendência é essa mesmo, a desmobilização dos leitos. Cada vez que a vacina vai caminhando, a gente vai diminuir esses leitos de UTI Covid. Quem vê o Gilson e a Nadir tranquilos assim, nem imagina o que o casal passou. Há um ano, os dois tiveram Covid. A Nadir, que tinha 59 anos na época, sentiu dores no corpo, teve febre e muita dor nas costas. Mas conseguiu tratar em casa. Já o Gilson, que estava com 55 anos, teve 75% do pulmão comprometido e ficou internado por quase dois meses entre a vida e a morte. Neste tempo, ele ainda perdeu um irmão também para o coronavírus. Só quem passa, para saber o que é. Foi muito difícil. No começo, eu sentia muita falta de ar. E quando eu fui para o hospital, para a policlínica, chegando lá, constataram que o meu pulmão já estava 75% tomado. E me deram a notícia que eu teria que ficar internado. E fiquei internado, me jogaram numa enfermaria. Logo depois, no outro dia, me avisaram que eu teria que ser entubado, que os medicamentos não estavam fazendo efeito. E onde me entubaram, eu fui para a UTI. Fiquei 34 dias entubado, sem saber de nada o que acontecia. Após 58 dias internado, Gilson teve alta e foi recebido com muita emoção. Graças a Deus, eu estou bem. Não tive sequela nenhuma. Logo após, eu fiz os exames pós-COVID, para saber como é que estava o pulmão. Pulmão funcionando normal, coração funcionando normal. Nenhuma sequela. Graças a Deus, eu estou bem demais. Ainda muito debilitado, ele fez as sessões de fisioterapia em casa. Um ano após toda essa batalha contra o vírus, Gilson e Nadir se casaram. Hoje, os dois estão recuperados e vacinados. O Gilson comemora a segunda chance que ganhou, e que muitos não tiveram. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso quando, depois que ele foi para a enfermaria, que o médico falou que ele ia para casa. Foi só alegria, foi só agradecimento a Deus, porque os médicos mesmo falaram. Quatro médicos falaram, olha, a vida dele foi um milagre. Já estou vacinado com as duas doses. Agora vamos esperar a terceira, né? Diz que vai ter a terceira dose. E hoje eu me encontro bem, graças a Deus. Já há há hábito já para fazer qualquer coisa. Já até faço uma caminhadazinha. É um milagre, né? É um milagre de Deus. Eu falo para todo mundo. Foi um milagre que Deus operou na minha vida.